Fala galera do YouTube, quem fala é o Paulo, trazendo um vídeo pra vocês aqui de G-Craft E olha como a nossa Beto chegou a 1.18 Tá vendo, é ponto 18, eu chamo de ponto 18, porque é dar pra saber né, porque no final é 18 Então, ponto 18 A ponto 18, quem não tá sabendo é 1.3, que não seria ponto 18 Já conhece um monte de bugs e milhões de desempenho também Mas, foi que eu vi muitos bugs Vocês se lembram daquele bug da armadura? De couro? Graças a Deus, pela lojeng, que não é burra Esse bug foi totalmente esquecido Esse bug foi removido do game O humor que nem mudou, onde era a marca que tinha a tag? Meu canal mundo Meu channel mundo Meu canal mundo Que Eu entro no mundo errado Sumajaman Eita Sumajaman Mas gente, poderia ter uma opçãozinha de cancelar aqui né Caso se não quiser entrar no mundo, poderia ter uma opçãozinha de cancelar né Passando só pra demorar né, entrar tudo, clicar no botão, depois fechar Eita Ainda Nossa inquieta Precisa de carvão pra Não, não sei Não sei Lá Vamos preparar pra aqui, tá? Esse mundo Esse mundo O que é isso? Esse bug da armadura não ficou jeito, tá gente? Esse mundo É que esse mundo aqui, eu jogava na versão 1.0 1.1 Eu lembro desse mundo até o outro Que eu já caminhei 1.0 1.1 Ter textura de farinha tá diferente Que eu já caminhei 1.0.1, tá ligado velho? Faz muito, mais muito tempo atrás, é cerca de... 3 meses que eu entrei na 1.1.1.1.2.7 Ai, 1 mês e pouco atrás, aí depois eu resolvi voltar né, pra ver os casos mais recentes Que eu percebi Deixa eu fazer uma coisa Que é meio necessário Que eu não posso deixar ativado a opção 1 Que eu não posso deixar ninguém entrar né Não posso deixar ninguém entrar Ativo Ah, eu esqueci de falar gente Eu coloquei O pacote de recurso chamado Comod to Picket Comod to Picket Tem opções? Não Hummm Não, gente Quando vocês forem jogar com essa textura Não deixe a resolução aqui, tá? Senão não vai aparecer o combat Tem que deixar aqui no default Vai aparecer, entendeu? Então eu vou dar uma atualizada Vamos atualizar Nenhum é encontrado Nessa versão do pacote né Vamos ver aqui ó Ah, tá desativado Muitos jogadores Jamecraft Episódio 10 da nossa série Gente, espero que vocês Estão apoiando muito a série Estão deixando vários likes Mas agora eu vou fazer uma meta Quem que é o próximo episódio Tem que deixar um like Tem que ter no mínimo uns 4 likes Aí já vai ter o episódio 11 Eu não vou contar Porque o episódio 11 vai ser um episódio supremo Eu vou fazer muita coisa Então É cada 11 em 11 episódios que a gente faz muita coisa E a gente vai iniciar o processo dessa coisa hoje E quem não tá sabendo No futuro a gente vai fazer farms Por isso que eu já me preveni e já equipei E esse é o pacote de recurso Ai, dá pra ver o testamento antigo de me ser Ô, jamanta, jamanta, jamanta Rapidinho, gente A gente vai resolver um aparelho Meu Deus, eu sou muito burro, velho Eu sou muito burro Quer ver que eu tô com o pacote Quer ver que eu posso tá Sabia Tá gravando, que louco Já vou Tá entrando um ruzinho, galera Não duvida, qual que é o certo, gente? Sempre o certo é o primeiro Sempre é o primeiro É esse daqui, ó O segundo é esse O terceiro é esse E o quarto é esse Vocês já sabem O que é responder, né? Vamos esperar entrar no nosso mundo De me saber Eu tô novo aberto A gente chegou com coisa de morte Eu só quero falar uma coisinha De cor eu não tô mais com bug Como vocês estão vendo, ó Tá de boas na minha mão, tá? Não tá mais com bug Acordo, gente Eu não falei nada Pra ninguém, não Mas no dia passado Ela tava tirando sozinha Ela não tava ficando assim A posição reta A hora de acabar Ela já tirava Não tinha animação Mas, ó Talvez, gente Acho que no episódio 10 10, 13 Nós vamos começar a fazer farms aqui no mapa Tá ligado? Farms Isso mesmo Farms Farms Essas coisas aí Tá ligado? Mas Deixa eu limpar essa chuva Tá Vocês Vocês estão vendo? Eu, particularmente Estou respirando Só por causa disso E por causa desses fungos também, né? Meu Deus, tá esquisito esse portal, hein? Aqui tem dois grosso e tem Pera aí Quebra 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 Coloca, coloca, coloca E É bom A gente não quer mexer na nossa casa, né, gente? Ô, bug A gente não quer mexer na nossa casa, né, gente? A gente não quer mexer, gente Ó, ainda tá com esse bug, mano E a gente não falou que foi corrigido Ah, foi o de perto que foi corrigido Porque, né? Antes o de perto que tava, mas Pior do que tava antes Né? Aqui, ó Vamos mexer na casinha Tá no episódio que vem, eu acho Porque no episódio que vem A gente vai fazer muita coisa Então, acho que vai ser no próximo episódio Que a gente vai mexer muito Na nossa casa, tá ligado? Então, vamos logo E parar de enrolação No Xbox Eu sou acostumado assim Quando eu crio mapa E eu gravo Né? Lá no Xbox Porque eu também tenho a pessoa de gravar Só que não é com o YouTube É com o Mixer Mas eu tenho o hábito também De ficar gravando Lá pra... Também, né? Porque eu tenho o mesmo canal lá No Mixer Lá no Mixer é com o NinjaRap34, tá? Quem quer se inscrever lá no meu canal Pode ir Então, gente Lá no Xbox Eu tenho o hábito De sempre criar uma salinha De tendo as versões do nosso game Do nosso mapa A gente ainda está na primeira versão Porque a gente não começou nada ainda Não é verdade? Vamos já fazer essa salinha Eu vou fazer ela bem decorada Se eu não pegar essa pedra E a gente pega um Prismarinho Isso, isso Na verdade O meu voto vai pro Prismarinho O Prismarinho ganhou O Prismarinho ganhou O meu voto vai pro Prismarinho O Prismarinho além de ser bonito É lindo É lindo Muito bom, né? Que barulho mais alto Deixa eu abaixar Porque depois eu não vou nem me escutar, né? Porque tá morto, ó Tá, eu já tô pegando bobeia Gente, desculpa que você não vai mexer na minha mão Porque eu não gosto de deixar a opção ativada Tá, de movimento de treinabilidade Porque além de destruir o ZFS Ele diminui o ZFS Apesar disso, né? Vamos lá Tá, não pode ser aqui Porque senão já vai rolar Um destruimento aqui Então vamos fazer mais ou menos Coloca Coloca Não posso ver O seu Zé tá ali O seu Zé tinha morrido Ele destruiu o seu Zé Cadê o segundo seu Zé? O novo seu Zé Olha aquele seu Zé ali Olha o seu Zé ali Olha o seu Zé Zee E aí seu Zé Zee 2 Que não Durante a noite o seu Zé não se transforma em Nada? E se eu já tiver tomando uma porção de invisibilidade? Eu não sei O seu Zé toma Com o Neve 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 Se ele tiver alguma hora ele vai aparecer Tem possível Ele não vai aparecer Só se for um bug Que a gente não conhece Só um segredinho Tá gente Que Nossa O tamanhozinho da sala Que jeito que vai caber Mil placas Vou fazer bem grandinho aqui Só pra caber bastante placas mesmo Olha Tá tendo meio bug viu Tinha uns bumbinhos Tinha pra colocar A hora de colocar o bloco viu Tô sentindo uns bumbinhos Na hora de colocar o bloco Tipo eu saia colocando o bloco automaticamente Gente Lembrando que tem que ser proibido Porque ninguém Proibiu Só mexe a gente Vamos jogar pra cá Joga pra cá Quebra aqui Quebra aqui Ainda não Crashou Calma gente Crashou Minicraft Mas já voltou Tinha dando uma pequena Crashadinha Pedinho Gente Eu só vou matar uma curiosidade Tá Só lá Só lá Seu zé que não tem piso Aqui Esse prismarinho tem que ter o chão né Aqui também tem que ser o prismarinho Porque é muito bonito O prismarinho É muito bonito Praticamente o prismarinho é meu bloco favorito O prismarinho é meu bloco que é Que a cor dele é muito bonita Ainda mais que não chegou as novas texturas Ele ficou muito melhor 2 milhões de vezes melhor Praticamente 2 milhões de vezes melhor né Opa Crachou De novo tá crachando Mas eu acho que vocês não vão tá crachando Porque a relação do vídeo é bastante FPS Eu coloquei 60 FPS pro vídeo E apesar de eu tá gravando Jogando e gravando diminui as FPS Porque quando eu não tô gravando Eu entro pra ver como que tá o mundo O que que eu vou fazer no próximo vídeo As FPS é 60, 55 Aí quando eu começo a gravar Já que eu coloquei muito boa o FPS A qualidade do vídeo Coloquei 60 FPS Acho que dá uma destruidinha Nas FPS do Minecraft Ih tá mudando a cor gente Que quando eu não entesse muda a cor Ele fica rosa Aqui ó Agora não afetou Mas daqui a pouco ele vai ficar meio rosinha Quando a gente olha assim diretamente Tem hora que ele fica meio azulzinho Aí ó Tá ficando Agora ficou mais claro Tem hora que fica rosinha Acho que ele só no começo do dia Ele tá se finalizando ou tá entrando? Tá finalizando Por isso que tá rosinha Se não sei a gente Hum Vou fazer o céu Céu Como que eu vou fazer o céu velho? Mas foi o céu do jogo bom né Aí dá pra fazer Não queria dizer lá Mas o alto é tipo chato hein O que é isso? Eu tô pulando mesmo isso aqui ó Ó Pula E aí eu tô pulando automaticamente Sem explicação isso ó Agora fui eu que tô pulando ó Agora só Agora só Mas tem que ver que ele pro outro Mas que ele fica do autor jump né Para o autor jump Para o autor jump Você não tem noção É muito chato esse autor jump Você não tem noção É muito chato o autor jump Mas Acabei Mal iluminação Mas Tem que tá com mal iluminação Cadê? 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 Aqui ó Esse daqui vai dar no mesmo Vai dar Vai ficar bem bonito A gente coloca um em cada lado Joga aqui Aí ficou iluminado Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê 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 E esse hábito de colocar as rupturas? Não, não vou colocar as rupturas não, mas eu tenho hábito, sabe? Nem Cu-p-da-te Cu-p-da-te, olha que lindo Cu-p-da-te Aí a cu-p-da-te que a gente tá é Project Pro-ject 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 O próximo update é o Como que chama? Re-for-me Re-for-me Na outra linha U-I-B Não é isso que eu vi certo Meu Deus, é que agora eu tô usando Um negocinho de Android mesmo Aí ó, nem update Projeto de 5 dias é meu alvo, tá vendo? Se reforme o update Tudo tem que ter update no final Se não, não é adversário Caramba, tá vendo? Então, bateria Eita, pera O negócio tá no mundo E pra fechar com chave de ouro o vídeo Nós vamos vir aqui Vamos pegar essa maravilhosa portinha Vamos pegar aqui Coloca aqui Vamos fazer uma trollagem Quebrantes Aqui Eu vou manter um sinal de redstone Opa, passei Perdão Até a minha casa Que lhe achou Calma Não, vamos esconder Nossa linha aqui Calma Que tá indo pro lado errado Não, não é muito chato Essa chuva Coloca de novo Eita, tem água aqui Tá, depois eu resolvo esse problema Que isso? Eu tô colchando pra ir pra baixo A alavanca vai estar localizada aqui Tá, agora tem que arranjar um jeito de tampar essa água Ó Ó Obrigado.